Era só momento, noite de aventura, golpe de desejo A gente acabou se envolvendo Tanta coisa em risco, os nossos compromissos Mas o amor chegou com o pé na porta Lembrando tantas coisas Senti a falta de estar com você Eu já perdi as contas Quantas vezes fiz amor tentando te esquecer Sabe aquela vontade quando te invade Tira o controle e vira obsessão Quando o medo foge a gente tem vontade De jogar tudo pro alto pelo coração Me diz que também se sente assim Que arriscaria tudo pra viver por mim Era só momento, noite de aventura, golpe de desejo A gente acabou se envolvendo Tanta coisa em risco, os nossos compromissos Mas o amor chegou com o pé na porta Lembrando tantas coisas Senti a falta de estar com você Eu já perdi as contas Quantas vezes fiz amor tentando te esquecer Quando o medo foge a gente tem vontade Quando o medo foge a gente tem vontade De jogar tudo pro alto pelo coração Quando o medo foge a gente tem vontade E jogar tudo pro alto pelo coração Me diz que também se sente assim Que arriscaria tudo pra viver por mim E deixar tudo proomb nee Quando o medo foge a gente tem vontade Me diz que também se sente assim Cascaria tudo pra viver por mim Cascaria tudo pra viver